Ideias que facilitam o dia-a-dia de quem constrói, geram economia e ainda ajudam o meio ambiente. Esse foi o desafio da Mostra Nacional de Inovação e Nova Rio, evento promovido pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Fijan, com empresas do Estado. Um dos produtos apresentados na mostra é um velho conhecido do público, o painel solar, que gera energia limpa com o calor do sol. Segundo o empresário, o custo para instalar o equipamento, cerca de 3 mil reais, ainda é um pequeno empecilho, mas ele afirma que a economia vale a pena. Cada dois anos você estaria comprando um sistema, e se ele tem 15 anos de vida, significa que você economizou quase que cinco vezes o preço do sistema. Já este stand apresenta acabamento tipo cerâmica, feito com material orgânico, fibra de coco verde. Ele pode ser aplicado tanto em áreas internas como em áreas externas e em médio trânsito. Nós temos oito tonalidades e quatro texturas disponíveis. Já os blocos facilitam a montagem de assoalhos, dando mais rapidez à obra. Nas paredes, em vez de azulejos de cerâmica, placas de plástico reciclado, ideia da designer Aninha Machado. Ele é um revestimento plástico, que pode ser aplicado por cima de ladrilhos e em superfície lisa. Ele é super simples, é uma obra limpa. Você mesmo coloca, você não precisa pagar a mão de obra. Você corta com estilete. Então, esse é o benefício do nosso ladrilho. Houve projetos de reaproveitamento de água, criação de madeiras plásticas, para evitar desmatamento e até transformação de movimento em eletricidade. Alguns projetos aqui do evento são realmente muito interessantes. Esse aqui, por exemplo, é um protótipo de uma usina de energia vertical. Quem vai explicar para a gente essa ideia é o Michel. Michel, como é que funciona essa usina vertical de energia? Eu aproveito a energia potencial do elevador e transformo essa energia potencial da subida e da descida. O elevador, quando desce cheio ou quando ele sobe vazio, eu aproveito a energia potencial e a transformo em eletricidade. Quanto que esse método pode gerar de energia? O estudo que nós estamos prevendo é em torno de 42 megawatts hora. Os empresários também participaram de palestras e discutiram propostas de projetos inovadores para o Rio e o Brasil. A organização da quarta edição do InovaRio acredita que o evento foi um sucesso. Contribui para difundir o tema da inovação e as questões chaves nesse setor para o Estado e, como você colocou anteriormente, para o país como um todo.